Olá, tudo bem? Esse é o podcast do Publish News. Conversamos aqui toda semana com pessoas que fazem a diferença no mercado editorial e livreiro. Em abril, o podcast do Publish News fez dois anos. Para celebrar este marco, reunimos virtualmente a nossa mesa tradicional, cada um da sua casa, para contar um pouco mais como estamos passando esse momento complicado no mundo e no mercado. Estamos aqui com o Majo Alves. Oi, tudo bem? Com o Leonardo Neto. Alô, alô! E teremos outras participações aqui que vocês logo, logo vão ouvir. Esse podcast é um oferecimento da Metabooks, a melhor e mais moderna plataforma de metadados, agora ainda mais essencial do que nunca. E da Outbooks, dê ouvidos à sua imaginação, escute Audiobooks. Já ouviu falar em P.O.D., impressão sob demanda? Nossos parceiros da Um Livro são referência dessa tecnologia no Brasil, que permite vender primeiro e imprimir depois, reduzindo custos com estoque, armazenamento e distribuição. Com o P.O.D. da Um Livro, você disponibiliza 100% do seu catálogo, sem perder nenhuma venda. Esse é o programa do dia 4 de maio, gravado no dia 30 de abril. E aí, gente? Como vocês estão passando esse momento de quarentena? Quer começar, Majo? Opa, desculpa. Ah, eu tenho passado com muito trabalho, tentando fazer várias coisas diferentes aqui em casa, tentando sobreviver à crise de ansiedade. Acho que como todos têm passado. Fabinho, pois eu consegui criar uma rotina. Então, eu acordo todo dia. Antes de tomar meu café, eu faço alongamentos. Eu comprei uma daquelas bolas de pilates. Então, nessa bola, eu faço os meus alongamentos. É ótimo. Eu estava ficando todo dolorido, porque passo o dia inteiro sentado, né? Sem se movimentar. Depois tomo meu café, meu banho, sento para trabalhar. E aí, só Deus sabe o limite. A gente tem trabalhado muito mais do que o normal, né? Isso que eu vou comentar, né? Tem isso. O fato, acho que a gente pode trabalhar, talvez, começar... A gente começa antes, não tem horário para terminar. E só quando a rotina da casa influencia, né? Mas é um momento que, realmente, trabalhar com essa ansiedade não está fácil, né? E o Publish News, ele não deixou de fazer nenhum dos seus projetos que a gente estava fazendo antes. É claro que tinha eventos planejados que foram suspensos. Quer dizer, foram ou não? É um só, né? Foi o caso do prêmio Publish News. Mas todos os outros projetos foram mantidos e criamos mais dois. Então, mais dois e mais um em parceria com a Câmara Brasileira do Livro, né? Então, isso tudo demanda tempo, demanda esforço, demanda preparação, demanda... Enfim, é trabalho, né? Mas está gostoso. Eu tenho aprendido um bocado. Mas, Ju, conta mais um pouco desses projetos. Para que quem acompanha o feed dos podcasts reparou que tem vários programas novos aí, né? Exato. A gente começou primeiro com o Collab Publish News. Ele foi uma ideia que surgiu logo no começo da quarentena para trazer soluções para esse momento de crise que está todo mundo em casa. Então, a gente tem escutado diversas pessoas que têm inovado ou surgido com novas possibilidades durante esse período. E aí, ele acontece todas as terças e sextas lá no Facebook do Publish News. E a gente começou, na verdade, agora o bate-papo com o Publish News, que é uma live pelo Instagram conversando com autores. Até para ajudar eles nessa aproximação com o leitor. É porque a gente está fazendo alguns programas, pelo menos aqui, que tentam falar um pouco toda a cadeia do livro, né? A gente já falou um pouco com as editoras, os livreiros, com o pessoal que não parou, né? Inclusive, o pessoal de gráfica, as livrarias independentes. E todo mundo está sofrendo um pouco, né? Inclusive, como você falou, os autores também, né? Que a grande parte também era de presença, né? De fazer eventos, etc. E como todo mundo sabe, como a gente fez um programa também sobre eventos, eles estão todos em pausa, digamos assim, né? Até quando a gente vai ver que isso vai. Mas uma das coisas também que surgiram é a demanda pelo online, né? Acho que o mercado, como é muito tradicional, ele foi meio chutado agora para se adequar de alguma forma. Para o e-commerce, para as redes sociais, etc. E também eu acho que o Publish News está tentando ajudar esse pessoal também, né? É, a Maju citou desses projetos aí, mas a gente fechou uma parceria com a RAP, também foi uma iniciativa do Publish News, de procurá-los, de querer, de entender como é que eles poderiam ajudar. E foi muito rápido esse processo e eles começaram já a vender, a receber livrarias editoras ali dentro da plataforma deles, né? Para entregar nas cidades onde eles operam. Também foi uma iniciativa nossa. E sabe, Fábio, ontem eu participei, ontem a gente está gravando na quinta-feira, né? Ontem, na quarta-feira, eu participei de uma live com o Instituto Quindim, ali com o Volnei. E eu falei muito disso, que eu estou ficando positivamente impressionado de como o mercado está se movimentando, de como tem surgido iniciativas. Isso é bonito de se ver, né? É bonito de acompanhar esse mercado, sobretudo porque a gente tem pouca notícia boa para dar, né? O mercado vinha de uma situação complicada, dos dois principais players em recuperação judicial. A gente sabe que a Saraiva está numa situação super complicada, a gente tem dado isso regularmente no Publish News. A cultura também não deve estar muito bem, a gente só não tem acesso como a gente tem as coisas da Saraiva, porque a Saraiva é uma empresa de capital aberta, então esses dados são públicos, né? Da cultura, infelizmente, a gente não tem tanto acesso assim. Mas, enfim, pelo que a gente sabe, não está muito diferente. Então, quando a gente consegue ver que o mercado está se movimentando, está conseguindo achar iniciativas que não vão resolver o problema, é o otimismo quase burrice achar que isso vai resolver o problema inteiro da economia do livro, a economia que seja lá de qual for o setor. Mas ajuda a minimizar essas perdas, né? Isso eu acho que é uma coisa importante. Então, a gente está vendo aí, e é muito gostoso fazer o collab Publish News, que é essa série que a Maju comentou, né? Que ali a gente trouxe, por exemplo, a solução da Catavento, junto com a Companhia das Letras, que eles participaram do primeiro episódio, que eles mostraram como é que é que eles tinham feito soluções para ajudar pequenos livreiros a passar por esse momento complicado, né? Que as lojas estão fechadas. Depois a gente ouviu, enfim, a Cássia Carrinho veio falar sobre eventos literários, como é que é que esses eventos literários, não, eventos virtuais, como é que esses eventos podem reverter em compras de livros? Ela criou um sistema ali que ela consegue fazer isso, e com resultados, né? Tem editoras que já participaram e que conseguiram vender livros por ali. Então, sei lá, está bonito de ver que as pessoas estão se movimentando, né? Como você disse, é um mercado tão tradicional e tão difícil de se movimentar muitas vezes. Então, nesse aspecto, está bonito de acompanhar. que apesar de todos os pesares, né, de todos os senões, as pessoas estão se movimentando. É verdade, porque também os números que saíram ultimamente demonstram isso, né? Acho que saiu um número da Nielsen e da GFK também, que mostrando que até agora a gente não tem um número ainda completo, acho que de março, né, que saiu, foi isso? É, saiu março. Aí, pelo que me lembra, pelo que me lembra, não, tenho certeza disso, a Nielsen fala que na primeira semana de lojas fechadas em São Paulo, a queda na venda foi de 40%. Acho que temos uma pessoa que chegou aí na nossa sala, né, no nosso estúdio, chegou atrasada. Cheguei! Estou passando por um perrengue não tão chique com essa internet, mas está tudo certo. Oi, Thalita, Fachini, tudo bem? Senta, puxa uma cadeira, toma um cafezinho com a gente. Muito obrigada, já estou aqui a postos. A gente estava contando a movimentação que o Publish News está fazendo, né, do Collab, também, e do, eu não sei, me fugiu o nome, mas o da live com os autores no Instagram. É, bate-papos com o Publish News, isso, no Instagram. Então, a gente estava contando. Você fez uma live também, não foi, Thalita? Fiz, na semana passada, falei com o Ricardo Costa, participando do Collab Publish News, o Ricardo, o CEO da Metabooks, para falar como que os metadados podem ajudar os livros nessa fase difícil, e também foi um bate-papo muito interessante, muito legal. Enfim, espero que tenha ajudado todo mundo que deu uma olhada, e quem não conseguiu assistir no momento, está lá no nosso Facebook, para quem puder ver depois. Não só no Facebook, está no podcast, no YouTube. Exatamente, está aqui no podcast também. E a Thalita, como ela está chegando agora, acho que vale a Thalita passar inveja na gente, contar como é que está o dia a dia dela nesse isolamento, que é a única que tem todo o espaço do mundo aqui, tem verde, tem fruta, tem animais. Vou contar para vocês que está ótimo, minha quarentena estava ótima, até hoje, nesse momento, enquanto a gente foi gravar esse podcast, que a internet aqui decidiu parar de funcionar. Aí eu desci no escritório da fazenda, vocês podem, Maju, Léo e Fábio podem ver um cenário aqui atrás, um barracão, e ir para conseguir usar a internet aqui no perrengue, assim, correndo. Mas, enfim, tirando isso, tirando esse perrengue com a internet, está tudo ótimo, porque, realmente, posso sair de casa, posso ver grama, posso andar por onde eu quiser por aqui, então é totalmente, uma quarentena totalmente diferente do início, quando eu estava lá no meu apartamento de 30 metros quadrados em São Paulo. Deu um upgrade, né? Não posso reclamar, não. É só para as pessoas entenderem melhor, a Thalita está em quarentena também, né? Está em isolamento. Sim, estou. Só que ela tem um pequeno privilégio de estar numa fazenda de um pouco mais de 30 metros quadrados. Exatamente, um pouquinho mais, um pouquinho mais. Então, a vitamina D dela, com certeza, está mais em dia que da gente, né? Exatamente. Então, e vocês têm visto coisas legais também por aí, gente, para compartilhar com a gente, de algumas outras editoras? Eu queria só começar com uma coisa não tão legal, tá? Eu peguei vocês de surpresa, o todo mundo fez uma cara. Eu estou vendo eles, tá, gente? Então, uma coisa que tem me assustado um pouco é que a pirataria de e-books está uma beleza, né? As pessoas descobriram muito, a gente descobriu o e-book, agora está tendo, a gente sabe, eu ouço dos meus colegas que aumenta, teve um aumento de vendas enorme, né? Porque, afinal, é o único livro que você tem acesso de forma fácil. Mas está muito fácil de você encontrar pessoas compartilhando, e talvez sem elas saberem, pirateando conteúdo, né? E dando uma outra ferradinha no mercado editorial. Eu participo de quase nenhum grupo desses grupos, assim, de grandes pessoas, né? De muita gente, grupo de família, essas coisas, não participo de nenhum deles. Mas as pessoas que, meus amigos que participam, eles ficam sempre relatando. Já teve uns 5, 6 relatos, assim, de pessoas que trabalham no mercado do livro, falam assim, ah, eu estou num grupo XYZKY, e aí as pessoas passam uma lista de PDFs ou de livros piratas no formato digital, seja lá qual for o formato, para as pessoas baixarem. E essas pessoas, meus amigos, dizem que eles dão uma lição bem chata, assim. Pede licença. Gente, vocês vão me perdoar, mas eu vou ser o chato do grupo agora, porque eu acho que isso não é certo, não sei o quê. Ela faz todo aquele discurso para mostrar que é uma cadeia inteira que precisa ser remunerada, e que aquelas pessoas estão cometendo um crime, né? Eu faço isso nos grupos. Eu tenho uns amigos meus que chegaram esses dias, e os caras, tipo, ah, porque a gente está todo mundo trancado em casa, vamos fazer um clube do livro. Eu fiquei, tipo, ah, vamos. Aí eles vieram com os PDFs, eu fiquei, tipo, se vocês fizerem isso, eu me recuso a participar desse grupo. Tem, tipo, tanto livro, você ainda está na Amazon, em outros negócios de livros digitais, tem tanto livro que está de graça, vamos comer um desses, pelo menos, né, gente? É. Eu consegui convencê-los. A Camila Cabete falou sobre isso também, né, no Collab Publishing News com o Léo, sobre os leitores, leitores de verdade mesmo, não vão pegar livro pirata. Eles são fiéis a comprar o livro digital e não se rendesse a essa prática que é ridícula, realmente, né? O mercado inteiro que tem que se reerguer ainda tem que ficar lidando com esse tipo de problema. Mas a parte boa, que eu acho que sempre é importante, eu que trabalho na parte de e-book, eu nunca achei que as editoras fizessem um marketing da categoria, né? Falando assim, olha, e-book é importante, etc. Aqui está como dar os primeiros passos. Eu acho que, assim, a Todavia fez uns videozinhos no perfil do Instagram deles, que chama e-book sem segredos. E aí mostra, assim, o passo a passo, você vai lá, baixa, vai aparecer em todas, onde você tem o aplicativo, não precisa ter reader, sabe? Desde o basicão. Mas também tem editoras como a HarperCollins, ela falou na cara do povo, assim, olha, piratear é crime, compartilhar e-book é crime. Então, o que eu acho que é importante também, né? Porque, muitas vezes, quando a gente faz esse papel, né? Tive que fazer, talvez, em escolas de, talvez, de filhos, de, tipo, olha, então, gente, isso daí não é legal, né? Tipo, afinal, trabalho nesse mercado, né? Tipo, a gente vive disso. É que nem você distribuiu um trabalho seu, e aí você não ser remaneirado, né? Claro, é o chato do rolê, né? Mas e vocês? Tem que ter o chato do rolê nessas horas mesmo, né? Tem que ter respeito com o trabalho da gente. Sim, sim. Eu acho que a gente tenta também fazer isso com outras indústrias, né? A gente, tipo, a Dinumpiratia Filmes, etc., porque sabe que também tem toda uma cadeia, então a gente, né, tem que fazer essas outras coisas. Mas e coisas boas que vocês têm visto aí do pessoal do mercado, vocês têm, vocês possam contar? Você tinha citado, que você viu no Facebook, né? No Facebook, não, no Instagram. Eu cito o Instagram, por exemplo, o da Todavia, que você tinha comentado, e o da Antofágica, porque eu acho que eles estão fazendo um trabalho até de tentar educar todo o leitor que está passando ali pela rede social dele. Ah, dando dica, falando sobre as ações que as editoras e livrarias estão fazendo para trazer o leitor e continuar entregando livros, falando sobre novos autores, enfim. E as lives também estão muito boas, né? Que estão aí pipocando em todo lugar, e, enfim, muitas delas são... Vale mesmo a pena dar uma olhada. É, porque tem lives que não... As que começaram e de grande alcance não são exatamente do meu gosto, né? Essas de... Com certeza. De alguns tipos de música. Não são, mas tudo bem. Ok, aí é questão de gosto. Mas tudo bem. Mas acho importante as pessoas perceberem que nem um... Por exemplo, um dos patrocinadores desse podcast, que é a Outbooks, ela está dando um audiolivro, pelo menos um ou dois audiolivros por semana e vários infantis. Então acho que vale ir lá, né, gente? Vamos aproveitar também. E como a Maju falou, várias editoras também estão dando e-books gratuitos. Que acho que também, se vocês não conhecem, se vocês nem querem pagar, tem muitos também fazendo muitas promoções, né? Que eu acho que isso que é super importante. Sabe, o Fábio, só para a gente... Antes da gente seguir adiante, não tem nada que ver com isso, mas é uma coisa que tem martelado muito na minha cabeça. E que ontem eu cheguei a falar nessa live do Valnei, mas é uma coisa que está martelando na minha cabeça já tem tempos. A gente publicou em abril do ano passado uma matéria de uma diretora da Kickstarter, que é uma espécie de catarse lá nos Estados Unidos, e que ela trazia cinco previsões para o mercado editorial em 2025. E aí eu resgatei essa matéria porque todas as previsões que ela faz elas se reforçam com esse momento de pandemia, né? Então, por exemplo, ela disse que o mercado, né? A indústria do livro, ele ia ficar mais difusa e virtual, ou seja, as pessoas iam fugir dos grandes centros, porque é caro manter uma estrutura dentro de um grande centro, ia para as periferias das cidades e cada um ia trabalhar da sua casa, porque é a forma mais barata de se fazer isso. E o que a gente está vendo agora é justamente isso acontecendo de fato na prática, né? Aí ela falou que o editor ia estar cada vez mais próximo do seu consumidor final, porque tinha que se comunicar diretamente com o consumidor, e a Thalita falou isso, trouxe esses exemplos aí específicos da Antofágica e da Todavia, né? Então, ela falava exatamente disso, né? De como é que essas editoras iam ter que estar mais perto desses consumidores finais. Uma outra coisa que ela falava, e aí até puxando uma sardinha para a brada dela, é que as editoras teriam que diversificar suas receitas, e diversificar essas receitas como? É usando o crowdfunding, é usando esses eventos virtuais para vender livros, é não ficar dependendo só de livraria física, mas ir para todos os e-commerce, todos os canais que você puder vender seu livro, você está neles. Então, você acha que muitas, as outras previsões dela era que o mercado ficaria mais diverso, com pessoas de diversas etnias trabalhando e os livros retratando essas pessoas também, isso talvez não tenha uma relação tão direta assim, né? E que as editoras iam ter que ficar mais atentas às big datas, os big datas, os inputs de informações de todos os lados que recebe pelas redes sociais, pelos vendedores de livros, e conseguir sistematizar esses dados de um jeito para dar uma resposta, para estar próximo do leitor final, né? Mas se vocês quiserem ler a matéria, é só procurar como será a indústria do livro em 2025 no Publish News, o link também está na descrição e também no post do podcast. Mas realmente é assustador, né? O que ela falou realmente, digamos que essa pandemia deu uma adiantada em alguns anos na previsão dela, porque realmente é muito certeira. É. E a gente está completando três anos, né? Acho que quando tudo isso acabar, a gente vai ter que fazer que nem quando a gente completou cem episódios, que é levar uma garrafa de espumante e festejar no estúdio presencialmente, quando a gente tiver todo mundo junto. Com certeza. Mas acho que valeria a gente ouvir a Lu Magalhães, que é a nossa, das sócias do Publish News, e vamos ver o que ela tem para falar para a gente aí nessa comemoração dos três anos do Publish News. 2020, um ano muito atípico. Um ano que, entre outras coisas, nos tornamos realmente, totalmente digitais. Para termos essa opção hoje, muitos começaram lá atrás. O podcast Publish News é um exemplo real e de sucesso. Nossa equipe se jogou no desafio há três anos atrás, investiu, aprendeu e levou conteúdo para o mercado editorial nessa nova plataforma. Queremos estar no início de tudo. Já estamos pensando e criando novas formas digitais para levar conteúdo. O Publish News sabe que a escolha do formato é do leitor. A nós cabe o conteúdo informativo e provocativo para mudar o patamar do mercado editorial brasileiro. Parabéns, equipe. Parabéns, leitores. E vamos embora nessa nova empreitada. Agora, aproveitando, já falando dos três anos, vocês têm algum momento que vocês lembram que vocês gostaram nesse tempo todo? Pensando. Você me pegou de surpresa. Peguei, né? Então, eu já vou falar para vocês pensarem. Eu acho que vou roubar, inclusive, de alguns. Mas o que... O da Rita. Roubou o meu. Ah, eu não estava. Vai, então, tudo bem. Deve ser um favorito do mundo, inclusive um dos programas mais ouvidos da nossa história. Ah, que ótimo, né? O segundo programa é demais. E eu estava acompanhando a live dela também com a Tati Leite, com as que a CBL fez. Perfeita! E deu muita gente vendo a conversa das duas. Foi... Aí eu achei ela maravilhosa. Enfim, gostei bastante também de gravar esse podcast com ela. Super simpática. Falou super bem no nosso podcast. Acho que é por isso que é um dos mais ouvidos mesmo, né? Sim, sim. Aprendi muito. Eu tenho alguns que... Eu tenho um específico que nem é tanto que eu mais gosto, mas, enfim, acho que a história do bastidor dele é muito interessante, né? Que foi com o Rui Campos quando ele estava abrindo a Travessa em São Paulo. Que ele estava lá desencaixotando os livros e eu falei, Rui, vem para cá agora. Vamos gravar que o podcast é agora. E foi justamente assim, né? A gente pegou ele muito no laço. E foi um programa delicioso. Foi muito gostoso aquele programa também. E era um momento festivo, né? Acho que todas as vezes que a gente levou livreiros que estavam abrindo seus negócios, eu tive muito prazer em fazer. A mesma coisa com a Mônica, com todos os livreiros novatos que a gente estava... O novato, no caso do Rui, é o veterano, mas que ele estava abrindo uma nova frente, né? Estava abrindo sua primeira loja de rua aqui em São Paulo. Foi muito legal. É verdade. A gente criou uma pequena tradição dos livreiros abrindo a sua livraria e vindo visitar a gente, né? Contando dos planos, o pessoal da Mandarina também, da tarde. O Lucas, quando ele abriu a Combo, a segunda loja da Combo, é Combo, né? Não é o nome da livraria dele. Combo Café. Combo Café Couto, né? Um que eu gostei muito também foi quando a gente gravou dentro da casa para o Bichineus lá em Paraty, Flip, que a gente fez uma mesa e a gente gravou todo mundo na frente de uma plateia. Foi meio nervoso, mas foi muito legal. Foi. Foi muito especial esse podcast. Gostei bastante também. E eu também. Os passagens da Flip são sempre divertidos. São saudades. Sim, sim. E tem um episódio que eu acho que ele é muito importante para quem acompanha o Mercado do Livro, que é o com Alexandre Martins Fontes. Acho que ele traz informações ali e o jeito dele falar também é muito bom de ouvir, né? Eu gosto muito daquele episódio. E eu também... Muito bem. Para mim, ele é um lord. Eu também gostei do podcast que a gente fez com a Alexa. Porque, na verdade, os bastidores desse podcast ficou muito engraçado. Fala sério. Foi muito engraçado. É verdade. Eu queria que a gente disponibilizasse o vídeo da gravação desse podcast, porque ele ficou muito engraçado. Então, assim... E a gente tem isso gravado em vídeo, né? Temos. Foi muito divertido. A gente tem publicado isso, não tem? No Facebook, é isso? Não está publicado. Ele está lá no Facebook, mas ele não está publicado, não. Ah, é, não. Teve alguns stories, né? Um tempinho depois, mas foi muito bom. É, realmente. Eu acho que para a gente foi o mais divertido, né? Porque era um desafio de fazer uma... uma... retrospectiva do ano, né? E, tipo, tinha muito assunto para falar e a gente sabia que podia ser complicado, podia ser chato para quem ouve, mas... E para a gente também, né? Porque ficar lendo notícia, talvez, tal. Mas foi um dos mais divertidos. É verdade. Será que a Alexa estava prevendo 2020 quando ela te respondeu no final do podcast? Com toda certeza. É verdade. Gente, vamos aí. Então, começando 2020 com o pé direito, né? Não tenho certeza. Eita, caramba! Alexa! Eu sei, eu sei. Não faz a louca! Esse ano pode ser difícil, né? Mas, quem sabe? Vai ter... Vai ter... Vai ter Olimpíada. Ela deixou você sem palavras, praticamente. É verdade. Meu, melhor review da Alexa, né? Por favor. Fala sério. Ouçam esse podcast. E também, eu acho que, assim, tem vários... Como a Maju falou, os de Paraty são muito legais, né? Eu acho que são bem divertidos. Tem entrevistas que são mais legais, inclusive, porque elas são turbinadas com cachaça, né? De lá. Então, as pessoas ficam mais soltas, às vezes falam um pouco mais. Isso ajuda bastante também, né? Então, tudo fica muito mais divertido. Apesar que é uma correria insana, né? Não sei se as pessoas sabem. Eles são editados no mesmo dia e sobem no mesmo dia. Então, tem programa quase todo dia em Paraty. Com a ajuda da internet de Paraty, né? Que já não é uma coisa fácil. Exato. É, a pior coisa de Paraty é a internet. Tá bom. Exagerei, mas, quem sabe? Então, já são... Vocês sabem que são mais de 115 episódios, já, sem contar todos os outros que a gente tem colocado no ar, né? Que a gente... Léo, como que era? São quase quatro programas agora no podcast, não é isso? Depende da semana? É, a gente tem a edição de segunda, que é do podcast mesmo, e tem duas collabs que a gente coloca sempre terças e sextas, né? Então, são três... São três, né? O Arema... É verdade. A gente... Ah, não. Não, é que a gente estava colocando também as entrevistas, né? Do Publish News Entrevista, só que ele deu uma pausa, a gente está fazendo várias coletâneas, né? Sim, é verdade. Eu estou adorando ver também, eu acho muito bacana. É só também procurar lá no canal do Publish News. O programa está muito legal, porque eu estava ouvindo ele antes de vir conversar com vocês, porque o André pegou curiosidades lá dos Bs, de muita gente que passou por ali. Então, o seu Cortez, o marinheiro, a Mariana Rolier como uma pessoa de banda, de punk rock. O Léo contando como é se alimentar de bequi, de ser e não ser goiano, mais. O Casarim falando do seu lado fazedor de cerveja. É gostoso, né? Você fica sabendo da pessoa além da profissão. É muito bom. É, até eu de ser vendedor de chave. É verdade. Tem que mesmo que eu ia lá que era famoso? É, o... Marcelo Nova do Camisa de Vênus. É, só pessoas um pouco mais de idade e cabelos brancos como eu e o Léo talvez saibam quem ele seja. Mas ele era ótimo. Quer dizer, ele é, né? Mas não estou conhecido. Eu acho que é isso. A gente vai colocar também algumas outras participações. Pois é, Fábio. Sabe o que você falou aí de pegar o depoimento de outras pessoas? Eu me lembrei que a Gisela de Castro, lá do Rio de Janeiro, que ela é uma escritora e também editora, ela tem que pegar a bicicleta dela e passeado pela cidade. Passeado pela cidade? Não, na verdade, ela está indo. Ela vende o livro e vai de bicicleta entregar esse livro para as pessoas. E ela contou um pouco da experiência dela para a gente. Vamos tocar aí também? Olá, pessoal da Publish News. Aqui é a Gisela de Castro. Eu sou da editora Zucca Books. Sou autora. E ano passado, em 2019, na contramão de tudo, eu resolvi abrir a minha editora para poder publicar o livro que eu queria lançar, Um Voo sobre as Capitais Brasileiras. Como era um projeto bem diferente, eram cinco livros em forma de mapa do Brasil recortados nas regiões de cada localidade, foi difícil achar uma editora que comprasse a ideia e eu resolvi abrir a minha própria editora. E durante tanto tempo, a gente falou que as crianças deviam sair de frente da tela, que largassem um pouco os celulares, os tablets, que dessem mais atenção aos livros. E agora, nesse confinamento, acaba que as crianças ficam muito mais tempo na frente da tela. E a minha motivação para sair distribuindo o livro de bicicleta foi essa, de trazer o livro físico para a casa das pessoas, para que eles pudessem ter contato com esse objeto livro tão importante, não só na primeira infância, mas nesse momento de pré-adolescência, juventude, onde os atrativos eletrônicos são tão grandes, você ter um livro ali que despertasse a curiosidade, fosse gostoso de manipular, eu achava uma coisa importante. As dificuldades do mercado foram bem surpreendentes, eu não imaginava como seria, e agora, então, nesse tempo de quarentena, a gente tendo que se reinventar a cada minuto, acabou que eu me vi como a cadeia do livro praticamente inteira concentrada em uma pessoa. eu acho que só a parte da gráfica não foi assim, mas o resto, eu sou autora, produtora, captadora, editora, e agora, eu comercializo os livros, distribuo, vou de bicicleta pela cidade entregando os livros, e pelo menos, tem um lado, assim, bonito de ver como as famílias ficam felizes, como as crianças gostam de receber o livro autografado, é tão personalizado, que elas gostam ainda mais. Bom, se alguém quiser conhecer um pouco mais, entra no site www.zuca.com.br Zuca é Z-U-C-C-A E uma última informação que acalenta e aquece o coração é que a primeira tiragem já foi quase toda embora. Eu fiz mil unidades e só restam umas duzentas. Espero que até o final desse ano eu consiga emplacar uma segunda tiragem. Vamos ver. E, na verdade, desde o lançamento para cá, eu vi o quanto é difícil ser pequeno. Eu abri uma editora, tenho um título. Então, por enquanto, estou começando. É um trabalho hercúleo, porque, realmente, os pequenos não têm muito espaço, não só na mídia, mas também nas próprias livrarias. É muito difícil você colocar a sua obra à mostra, fazer com que as pessoas saibam do seu produto, queiram comprar o seu livro. É um trabalho de formiguinha mesmo. Por isso que eu resolvi arregaçar as mangas e fazer eu mesma e seguir em frente. Eu estou com quase 50 anos. Acho que se eu tivesse 30, eu ia estar com mais pique ainda. Mas, se eu tenho alguma coisa para dizer para um jovem autor ou um autor estreante, é, pegue o seu livro, mete embaixo do braço e vá em frente. Porque, mesmo que você seja abraçado por uma editora grande, se você não batalha pelo seu livro e faz um corpo a corpo e faz uma divulgação, ninguém consegue emplacar o seu trabalho se não for você mesmo. E agora, eu queria de vocês algumas indicações. Vocês querem dividir mais alguma coisa com a gente? Sabe que uma coisa que eu estou precisando muito é de conselhos para cuidar da minha ansiedade. O que vocês têm feito para lidar com isso? Terapia. É a primeira coisa. O exercício de yoga é ótimo. Eu acho que ajuda. Yoga, a segunda. Tipo, eu sei que não funciona para todo mundo para mim tem funcionado bastante. E assisti alguma coisinha? Eu tenho me dedicado muito a essa história dos alongamentos. Que era uma coisa que eu detesto fazer. O meu estômago fica mal toda vez que eu faço. Mas, apesar disso, é uma coisa que tem feito toda a diferença na minha vida. Porque eu estava ficando todo encarangado, todo dolorido, dormindo mal. e aí agora não abro mão disso. Eu só sento para trabalhar depois que eu faço esses meus alongamentos. Isso para mim está sendo muito bom. E outra coisa é evitar de assistir televisão, telejornal, essas coisas. Não deixa de se informar. É importante a gente se informar, claro, mas se informe o mínimo possível. Eu acho que não tem por que a gente ficar assistindo todos os telejornais, lendo todos os jornais, acompanhando todos os sites de notícias, porque a gente fica louco com isso, não é uma coisa que seja saudável para a gente, não? É, isso eu tenho feito. Eu tenho, de manhã, eu não sei se é melhorar, mas sei lá, já chego, abro a folha, dou uma lida, dou muito rapidamente em rede social, e é isso, sabe? Se tiver alguma coisa a mais, como algum pronunciamento, etc., aí eu vejo jornal, mas no começo eu estava consumindo muito jornal, né? Tipo, notícias, e realmente eu percebi que falei, olha, eu não sei o quanto isso vai mudar, eu sei que isso vai piorar, então eu não quero me alienar também, isso é verdade, mas também escolher bem também com quem você está indo atrás da informação, né? Porque é um momento complicado também, É, e você mencionou a questão das redes sociais também, assim, uma coisa que me ajuda muito é sempre dar uma afastada, porque eu sou uma pessoa que passa muito tempo em redes sociais, e eu notei que elas, no final do semana passado, me deixaram, assim, muito ruim, aí eu deixei meu celular de lado, coisa na televisão, tomar um vinho e nem pensar no celular, porque dá um nervosinho. É, um documentário que dá um quentinho no coração, que é o Atrás da Estante, que conta a história justamente de uma livraria em Los Angeles, uma livraria de temática gay, que sofreu todos os ataques que vocês puderem imaginar, ela existia desde os anos 70, eu acho, e vendia desde livros até DVDs e produtos eróticos. E a família não sabia, os filhos do casal não sabiam que os pais faziam aquilo. Ninguém da família sabia, né? E aí, enfim, é um filme que deu aquele quentinho no coração, acho que vale a pena a gente assistir nesse momento. Você tava falando isso também, né? De assistir coisas mais amenas, digamos assim, né? Sim, essas coisas ajudam muito a gente a distrair do que tá acontecendo. Eu nessa semana quando eu falei que eu tive essa crise de ansiedade, eu parei, eu fui assistir um episódio, um episódio não, né? Um dos musicais que estão disponibilizando naquele canal que eu já indiquei aqui, só que era péssimo, não me ajudou em nada. Aí eu parei e fui assistir um stand-up da Catherine Ryan que chama Glitter Room e é um stand-up, ela é uma pessoa bem irônica, é o tipo de comédia que eu gosto e ela fala muito dessas questões de machismo e de como as mulheres têm essa questão da dieta da vingança e tal, e é muito bom, me ajudou bastante. Dieta da vingança? É, quando você termina um relacionamento, você faz uma dieta porque você quer emagrecer pra ficar bonita pra pessoa, entendeu? Ah, entendi, entendi. Eu indico realmente fazer exercícios, porque quem me conhece sabe que eu não gosto de andar e não gosto de fazer exercícios e tá me ajudando muito porque, enfim, ficar parado tava me fazendo mal, sabe? Então, enquanto a gente pudesse se movimentar dentro, fora de casa, fora de casa, digo, quem tem um espaço pra se movimentar fora de casa, faça isso porque ajuda com certeza. É, né? Ainda mais no momento que a gente primeiro... Sabe? As coisas mais simples se tornam muito estressantes, né? Tipo, descer... Eu moro num prédio, então eu tenho que descer o lixo. E é uma oberação agora de guerra, né? Eu coloco a máscara, às vezes agora eu achei minha luva, eu coloco uma luva, coloco uma roupa que vai ser mais fácil de limpar, porque eu desço lá, eu espero que ninguém entre, porque tudo bem, aqui tá proibido, só pode entrar uma pessoa, uma família em cada elevador, Digamos assim, a mesma família e tal. Então, uma pessoa pro elevador, espero que não pare em nenhum lugar, aí você chega lá, joga o lixo, volta, aí você tira, lava, tipo, toma cuidado com a maçaneta, depois limpa a maçaneta, depois só toma um banho, isso tudo pra levar o lixo, que é a coisa mais simples, né? E agora, daqui a pouco, eu vou ter que sair. E aí é todo o estresse de novo, né? Então, ai... Enfim, e exercício, assim, eu tenho um filho, né, de quatro anos, e eles, tipo, falam que crianças têm que se movimentar de uma forma intensa, pelo menos uma hora por dia. E pra ele também é complicado, né? E aí o que a gente tem feito é, nesse pequeno apartamento, é tentar correr dentro, e antes eu fazia por ele, e agora eu tô fazendo por mim, né? Porque eu falei assim, eu preciso ver. Porque eu tava vendo, sabe, no relógio, hoje em dia, nos relógios, celular, o quanto você se movimenta. E quanto a gente não está se movimentando, se a gente não fizer nada, porque, sei lá, ir pro trabalho, você já se movimenta um pouco, minimamente, etc, né? Mas em casa, você vai do tipo, do quarto pro seu escritório, entre aspas, você não andou três passos, né? Então é assustador mesmo. E realmente, é uma ótima forma de lidar com isso. Fazendo o possível dentro do espaço. Outro dia eu vi que tem maratonista correndo dentro de casa, literalmente, sei lá, correndo dez quilômetros. Deve ser bem, é um pouco, também, é um pouco, não exagera, né? Mas acho que vale tentar. É isso, gente. Temos um programa, Fabinho? Eu acho que temos, né? A gente queria fazer um programa meio comemorativo, mas também não dá pra comemorar tanto, né? Nesse momento, a gente não é esse tipo de influencer, entre aspas, né? Não quero, afinal. Então, mas eu acho que é importante, o pessoal aqui tem feito, vocês têm visto eles bem mais aí na sua timeline, todo mundo fazendo live, né, gente? Eu acho que é muito bacana, acompanhe todas as notícias do Publish News, queria muito que o Instagram, né, do Publish News chegasse a 10 mil, tá quase, né, mas pode fazer aquele, né, virar aquele influencer de fazer o slide, né, swipe up. Eu acho que é super importante, se você nos segue, procura lá o Publish News no Instagram, e toda terça e sexta, é isso? Tem o collab? Toda terça. Tô falando certo os dias? E todas as quartas a gente vai ter também? Sim, isso mesmo. Os bate-papos com autores? Todas as quartas lá no Instagram. Então, se você tiver um tempinho, você aproveita, mas a gente tem muito conteúdo pra vocês aqui também no feed do podcast, vocês vão ver também. E é isso, gente. Muito obrigado, eu estava com muitas saudades de sentarmos todos nós aqui pra conversar. Só a gente ficando que a Luciana não tá, porque ela tá de férias, tá, gente? Luciana Mello. É isso aí. Então tá bom. aqui, pra antes de terminar, só queria fazer a indicação da Outbooks, que a Daniela tá comentando, tá indicando um audiobook do Quem Tem Medo de Feminismo Negro da Djamila Ribeiro, que é muito bacana, a própria autora faz a sua narração. Valeu, até semana que vem. Então, gente, até a próxima segunda. Obrigado, Maju. Obrigada, gente. Beijo, Léo. Obrigado, tchau, tchau. Oi, gente, eu sou a Daniela Martins e eu vou falar um pouco sobre o audiolivro Quem Tem Medo do Feminismo Negro da Djamila Ribeiro. Falando um pouco da experiência de escutar esse audiolivro, ela foi especialmente interessante pelo fato da própria autora narrar o audiolivro. Então, trouxe uma sensação de proximidade, de que ela tava contando aquela história pra mim enquanto ouvinte e foi bem interessante, bem positivo. Eu, particularmente, considero um audiobook extremamente necessário se eu tivesse a possibilidade de amplificar essa voz pra que todas as pessoas pudessem ouvir ou faria. Cada capítulo traz uma temática que ela destaca de uma forma incrível, rica em detalhes, realista, e ela aproxima da narrativa as pessoas tanto que são atingidas pelo racismo quanto as que praticam, sabe? Ela consegue pontuar de uma forma muito objetiva todos os problemas sociais considerando esse recorte racial e de gênero. Eu, particularmente, me identifiquei muito por ser uma mulher negra. Mas eu não acho que só pessoas negras devam escutar esse audiolivro, mas todas vão ganhar muito com essa experiência em matéria de conhecimento, de reflexão, de autocrítica e despertar um sentimento de possibilidade de mudança da nossa realidade, sabe? Então, é... Bom, é isso. Eu espero que eu tenha despertado a curiosidade de vocês e que vocês tenham, caso experimentem, tenham essa sensação boa que eu tive também ao escutar esse audiolivro. Tá bom? Obrigada! Quem é feminista, milita na luta antirracista ou no movimento LGBT, com certeza já ouviu de alguém a frase. Ah, mas vocês só falam disso, seja para expressar cansaço ou destilar ódio. Essas pessoas, obviamente, ignoram que machismo e racismo são elementos estruturantes desta sociedade, de modo que nenhum espaço estará isento dessas opressões. Basta verificar as desigualdades salariais entre homens e mulheres e, se falarmos de mulheres negras, a distância é maior ainda ou o número de jovens negros assassinados pelo Estado. Para nós, falar desses temas é questão de sobrevivência, é denunciar a dura e desigual realidade. Pedir para pararmos de falar disso é querer manter as coisas como estão, sucumbir ao que podemos chamar de síndrome de Morgan Freeman, ator que disse em entrevista que o dia em que pararmos de falar de racismo, ele deixará de existir, como se fosse uma entidade. Fazendo uma analogia simplista que um argumento simplista como esse exige, se uma pessoa está com câncer e só deixar de falar nisso, sem procurar tratamento, a doença vai desaparecer? Não querer discutir temas tão importantes é sintomático de uma sociedade imatura demais para o debate sério. Há uma frase que circula nas redes sociais que explica bem. Se você está cansado de ouvir falar sobre racismo, imagine quem vive isso todos os dias. Fora isso, há os intelectuais e especialistas dispostos a falar sobre todos os assuntos e que nos acusam de só saber falar disso. e que nos acusam Obrigado.